Acunha e Renato, CPF cancelado, CPF cancelado, com sucesso. Os moradores do bairro Santo Agostinho acionaram a polícia para informar que dois corpos estavam jogados em uma rua. Segundo a polícia, as vítimas foram estranguladas, amarradas e enroladas em lençóis. Um dos mortos já tinha passagem por homicídio, roubo e tráfico. Vai deixar saudade? Não! Vai fazer fountain? Não! Vai virar nome de praça? Não! De viaduto? Não! Vai pro colo do grambunhão. Rafael Tavares. Pronto, esse não mata mais ninguém, esse não vai traficar, nem vai cheirar, nem vai fumar. Será que ele não assistiu esse programa? Assistiu, eles dão audiência muito boa pra gente. Será que ele não ouviu falando aqui que era um ótimo negócio pra mim, ele morreu e eu ganhei dinheiro? Ouviu, só que ele achou graça. Que nada se queira. Tá aí o resultado. Será que a mãe dele não apelou, chorou, pediu, ajoelhou, orou, rezou pra ele deixar esse mundo e ele não quis? Mas, lógico, a mãe fez o que pôde. O pai também. Choravam. A senhora vai chorar agora, até com raiva de mim, é um direito da senhora, mãe é mãe, mas a senhora agora vai descansar. Agora a senhora vai descansar. Porque a raiva que esse garoto deve ter feito a senhora, o que fez a senhora chorar, não é brincadeira. E tem mais uma, viu? Eu não tenho pena de dó dele não, tenho pena da senhora, porque ele também tinha cometido homicídios. Ele fez outra mãe chorar também. Eu não tenho dó dele. Por mim, enterrado de cabeça pra baixo. Se ele carvar, sair do inferno. Tô nem aí. Eu tenho pena da senhora. Fez de tudo por ele. Tudo. E faria muito mais, mãe. Faria muito mais. Só que ele não quer. Ele não quis. E o resultado tá aí. Amarrado, torturado, morto. Jogado na rua, feito um cachorro atropelado. E você? Acha que vai morrer também? Vai não, vai não? Ah, você não... Realmente, você não... Não, ninguém vai te pegar, não. Não vai não. Não, ninguém vai te torturar, ninguém vai te... Não, é, é, verdade. Você é... Ah, é? Você é protegido, né? E você, menina, blindada, né? Você aí, as gatas. É, é... Ah! Ah, você é amiga dos caras? Ah, nada acontece com você. Que legal. Poxa, que bacana, hein? Blindada, olha. Te aguardo aqui. Te aguardo aqui.